Quem precisa falar que nós dois é bonito, que o pessoal já tá vendo? Graças a Deus, bonitinho nós tem de sol. Lá em casa é nove irmãos e mamãe vão. Fala pra mim, meu filho. O mais bonito é tu, irmão. Mente, irmão. Agora não imagina o restante como não é, né? Mas vai dar certo. Tá preparado? Eu tô, desde o ano. Lá vai, repente, quem quiser gravar e tirar foto, tá liberado pra não demorar muito, já vai começar assim, irmão. Lá vai, irmão, é só. Vai vida boa, é amar e vida boa é de quem ama Não briga, se acaba na cama e não adianta brigar E a vida boa é amar e vida boa é de quem ama Briga, se acaba na cama, não adianta brigar E a vida boa é amar Primeiramente, licença, quem tá em pé ou sentado Que eu vou cantar um pouquinho, de repente improvisado Desejando pra vocês aquele dia abençoado Eu fiquei apaixonado quando entrei no trezão Vi uma deusa sentada com esse lindo violão Com certeza ela tá falando, mas tu calma demais E essa aqui do cabelão, ela é atraente e bela Uma menina bonita, era pra tá na novela Mas se quebrar esse trem, se eu não ganhar nada dela Tem outra menina bela que está aqui presente Quem queria que essa afrou, moça, nossa, que se dente Pra não deixar tanto porra acabar com os braços da gente Ela é linda e atraente na vida do cantor Que vem pra fazer repente, se prepara enrolador E tem um jeito do rapaz, tem jeito de jogador Tô avistando uma fruca, essa tem beleza pura Se eu disser que a dor é linda, não tô fazendo loucura Ela é com tanta beleza e nós dois com tanta feitura Isso é verdade pura, eu vou lhe dizer assim Cabelo é liso e bonito, já o meu é pichainho Qual é o chão que eu uso pro eu ficar bom assim? Ela é linda, não é ruim, a beleza continua Eu olhei pra essa menina e eu vi o brilho da lua Que é difícil a gente ver, moça, é uma beleza sua Não é minha e nem é tua e essa é minha tradição Eu vou parar o pandeiro chegando na estação Se o guarda entrar aqui, nós apanho aqui só o canto Eu nem vai dar aqui não, cantar com a voz do canto Eu vou tocar, vou filmando na tela do celular E eu vou é fazer repente, o cabelo arrepiar Essa aqui é de estudar, a doutora que tá sentada Cheguei fazendo barulho no som da minha toada Cantando um rap, tenta assim, que é pra ver se ia nada Mas o negão é camarada, é educação, é meu patrão Não sei se ele é brasileiro ou doutora terra, meu irmão Mas a minha irmã se vê essa paixão desse negão Tá de outra região, você pode acreditar O jovem que tá presente, escuta o que eu vou falar Que ele vem do aí, que ninguém entende mais cantar Que não entenda o meu cota e a tiana, eu vou falar No rei, nãe, sonhão, espírito, flã Passa o plano, tudo é língua do lugar Que eu trago pra ele escutar Agora eu vou tentar, vou dizer como é que é Ali que esse rapaz gosta muito de mulher Que o cabelo tá caindo, mas o resto tá em pé E esse gradão é de ferro, não mexe com ele não Toda noite lá em casa só dormia em meu colchão E a mulher saiu gritando que ele foi meu brigadão E essa minha tradição ainda vai bater no pandeiro Quando eu cantar pro casal, você canta pro solteiro Mostrando nossa cultura de repente brasileira Olha a princesa do dinheiro, tem duas tesas sentada Bonita por natureza, por Deus são abençoada Com essa beleza dela, não sente falta de nada Essa aí é escutada, essa aqui é popular E a morena digitando na tela seu celular O celular que ela usa é de um milhão pra lá Patrão do lado de cá, eu vou cantar pra emovir Com o homem tão elegante, ele está presente aqui De tanta mulher dá beijo, viu, o cabelo caiu Nós vamos se divertindo e você pode acreditar Esse bico indo na orelha, já tá indo passear E tá com a mão no bolso, pegando no rolo doce De dinheiro pra agachar E essa do lado de cá, tá parecendo mentinha Parabéns pra linda fronca, só de aqueta pedinha Com essa beleza dela, tem a charme de rai O trinqueiro tá na linha, essa é minha tradição De cantar o meu repente, representando o sertão Que na cultura da gente é Jeovane Azul Olha que tem um grandão, com uma barba pra pular Se ela junta no pandeiro, se quiser colaborar Pra quando eu virar viado, eu venho te agarrar E escuta o que eu vou falar Não diga isso, parceiro, deixa o galvainha Ele é um bom brasileiro, trabalha aqui nessa vida E luta pra ganhar dinheiro Esse no povo guerreiro, que eles estão aqui presentes Olha que bela princesa, tô vendo na minha frente Tão linda por natureza, tão jovem, tão excelente Ela é linda e atraindo, pensa que é popular O cidadão chegou agora, nem entende pra cantar Aquele veio do Japão, deixou um amigo pra lá Foi esse pro lado de cá, conhece o trabalhador O cidadão inteligente a queimar E eu dou valor, que nem tanto mamãe da cheiro O cabelo mudou de cor O homem aqui tem valor, agora eu vou cantar Ele tava digitando na tela do celular E o cabelo já tão branco Que serve dinheiro no bloco com preguiça de gastar Eu tenho um primo do negado, com esse rei de galão Foi um dia lá em casa, no horário da manhã Com quatro piscadas e hoje, gravidou a minha Só canto hoje e amanhã, que eu ganho a vida cantando O rapaz se tá presente, aquela ali tá estudando Vamos cantar mais baixinho pra não ir atrapalhando Eu tenho um anjo passião, chega a transmitir energia Com essa beleza dela, com essa categoria Se eu fosse bonito assim, nem de casa eu não sairia Me digo com garantia e eu vou deixar um retado A menina é tão linda, eu não quero falar errado Pelo jeito da menina, ela não gosta de viado Eu tava apaixonado, não sorriso e não olhar Se for namorado dela, diga, vê, eu adivinhar E a moça tem juízo, não vai querer se alingar Se o meu amigo falar, você não tá de surrão Já tá de braço cruzado, rapaz de bom coração Eu sei que esse rapaz tem muita tradição Cabelo com agudão, tem beleza pra sobrar água Olha que bela princesa que tá do lado de cá Com o cabelo tá breguinho, foi Deus que mandou pintar Essa aí é popular, aquela ali é também O jovem tá de comércio, que não é tabagacinho Nós vamos cantar pra eles, que é o povo que vem Já fome dentro do trem, eu cantei pro povo alegrar Vi o verso improvisado com esse corpo a pular Eu quero uma salva de pavos, se nós virem se ganhar Esse número é sempre melhor Eu quero ver maravilha Agora vocês que é pra lhe um, não esqueça das ofertas Dois reais cada um Verdade, quem aplaudiu é dois também, ou é cinco, pronto É, pronto, pronto É brincadeira Gente, não vai passar o pandeiro aí Se você sentir no coração de colaborar com o trabalho do repetista Você vai tá ajudando Não só eu e ele, mas a nossa família também Beleza, deixa eu ver Se você não tiver dinheiro, aí nós aceita Relógio, celular, cheque, cartão do banco e acerta Se não tiver, achamos Gente rica, assim tu chave de longe Obrigado, meu irmão Paz, saúde, Deus abençoe Seu vento tá aqui, meu patrão Muito obrigado Obrigado, meu irmão